Música Fala recordada, beleza? Eu tô falando, é o Sprint trazendo mais um vídeo pra vocês E muito tempo depois estamos aqui gravando mais um vídeo pro YouTube, não é mesmo? É, eu sou um pouco retardado, mas acho que já deve ter passado com isso É, simplesmente sem postar o vídeo novamente Toda vez eu falo que eu vou voltar e toda vez eu falo dessa mesma No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um sistema que assim Tem em alguns bots, mas a maioria deles você tem que pagar pra poder estar usando uma mensalidade E no caso aqui eu vou estar disponibilizando o meu Zofiel sem custos Que seria o que? Um sistema bem parecido com esse de contar tempo em call Tanto que muitas pessoas usam esse sistema de contar tempo em call Pra fazer isso que esse sistema que eu fiz agora funciona Que seria de bate-ponto Que é bem usado pro servidor de roleplay de GTA, né? Sinceramente ficou um sistema muito bom Que eu gostei muito do resultado dele Claro que aí tem muita coisa que eu posso estar colocando nele, né? Só que acaba que não ganha aquela ideia Então quem puder aí, quem joga GTRP, quem é dono servidor de GTRP Puder tá deixando uma ideia no comentário de alguma coisa assim que você acha que ficaria legal colocar nesse sistema Você pode tá deixando aí que eu vou tá lendo os comentários e eu vou tá trazendo trazendo essas atualizações pra esse sistema Porque eu achei que foi bem bacana e eu tô querendo entrar mais nessa área de GTRP, né? Então vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês como funciona esse sistema Ó, chegando aqui, né? Você vai ter que usar o sistema do Zaprião, obviamente, né? No caso, ele tá aqui como status de manutenção Porque eu coloquei ele em manutenção pra tá implementando esse sistema nele Pra poder ver se vai dar algum conflito com o outro sistema Porque eu sempre faço um bot test pra depois passar pra ele, né? Então, começando, você vai ter que fazer o seguinte Pode usar em flash, esse slash aqui Ou então você pode usar em um comando normal Que você vai usar primeiro, você pode usar point help Ele vai te mostrar um mini painel de ajuda do bot nesse sistema É igual eu falei, são quatro comandos por enquanto Mas são quatro comandos, principalmente esse painel Tem muita coisa dentro dele Que eu resolvi fazer tudo em um painel só Pra você não ter que usar milhões de comandos pra poder fazer o que uma coisa poderia tá fazendo Se você usar de ponto no incluindo usuário Ele vai falar que por enquanto ele não tem nenhum ponto registrado, né? Então vamos vir aqui no principal, que seria o de ponto painel É por ele que você configura todo o sistema Assim que você usa o comando, vai ver essa mensagem aqui com esses botões Não precisa ficar preocupado, porque não tem nada de difícil nisso aqui Bora lá Esse bate-ponto seria o canal que a pessoa pode usar o comando de bater o ponto Se você deixar sem nenhum canal, ele pode fazer isso em qualquer um Usar o comando de ponto, pra poder bater o ponto dele Se você deixar aqui ó, não tem nenhum canal Ele vai poder bater o ponto dele e usar o comando dele de bater ponto em qualquer canal de texto O de pausa seria pra quê? Quando ele entra em pausa e sai O bot vai mandar uma mensagem falando Tal membro entrou em pausa E depois tal membro saiu da pausa E quanto tempo que ele ficou nessa pausa Então eu vou apagar essa mensagem Vou colocar aqui nessa pausa Eu apertei no botão de pausa Eu acho que eu excedi o tempo do dot, pera Agora aqui a minha internet dá uma morrida aqui E aí o negócio não funcionou aqui ó Perfeito botão de pausa Pronto, aqui ó Ele some os botões pra você não ter o perigo de fazer bagunça E pede pra você mencionar o canal aqui Eu vou criar um canal chamado logs Vou papel ID Você pode colocar o ID ou mencionar o canal Assim que eu coloco ID aqui, ele já volta meus botões aqui pra poder continuar configurando E já atualizou, tá vendo? A mensagem de ponto é o que? Vai ser a mensagem que vai estar escrita com... Você pode personalizar a mensagem de quando o membro tem pronto Assim que você aperta aqui Na verdade esse é o... Eu perco, eu perco, eu acho que no outro botão Ah tá, perdão, eu entrei, eu interpretei errado Esqueci o sistema que eu acabei de fazer Esse botão que eu apertei Ele no caso é pra poder mandar Onde vai ser mandado quando o membro bateu o ponto E depois que ele sair, que ele fechar o ponto dele Vai ficar tudo registrado naquele canal Aqui então eu vou deixar logs, pontos E aqui eu vou deixar pontos Eu vou colocar aqui o ID do canal agora Pronto, ele já me volta Os botões pra continuar configurando E atualizando em cima Eu vou deixar sem nenhum canal aqui Enquanto nesse bate-ponto Pra poder mostrar pra vocês como é que funciona Aqui que você vai estar vendo que ele já atualizou, né? A gente nessa parte A gente já montei nada ainda Porque não tem ninguém que bateu o ponto ainda Esse sistema de ponto automático Funciona da seguinte forma Você consegue ter duas opções Ou você quer que o membro use o comando pra poder o ponto Ou você configura certos canais Que assim que ele entrar nesses canais O bot automaticamente já bate o ponto dele Então, por enquanto, tá aqui como necessário usar o comando Quando tá assim, que é o necessário usar o comando Esse botão não fica liberado Porque esse botão é o botão de você selecionar os canais Aonde que vai bater o ponto automático Então vamos aqui nessa mensagem Que aqui a gente entra na parte que eu falei com você Só de você inserir esse aqui já vai funcionar E ele já atualiza lá em cima E já devolve pra gente os botões Pra gente continuar a fazer o sistema Nesse botão que é informar a pausa É um negócio muito legal que eu fiz também Quando ele tá... Você tá jogando um GTA IP Pode ser usado em outras coisas também Mas já na maioria das vezes Esses botes são usados em servidor de IP Quando você vai dar uma pausa Por exemplo, você tem alguns servidores Que gostam de ter esse controle De qual pausa você tá entrando Qual o motivo E pra você não ter que ficar inscrevendo no canal Colocar os membros do seu servidor Se inscrever no canal Essa parte de informar a pausa Assim que você for colocar a pausa Ele vai abrir uma caixa Que você vai ter que inserir o motivo Que você tá entrando em pausa Aí você pode ter esse controle De você quer que ele insira o motivo Ou caso ele não queira Caso você não queira Que os membros insiram esse motivo Claro que se você quiser que insira o motivo Vai ser uns 10 segundos ali Que vai consumir a mais do tempo do usuário Mas pode ter gente que quer ter esse controle Pra não sair, não ficar desorganizado Eu vou deixar desativado por enquanto Mas eu vou mostrar pra vocês como funciona depois Status Vai ligar o sistema Pronto Agora o nosso sistema já está ativo E os membros já podem bater o ponto em seu servidor Se eu tentar bater um ponto aqui Quando eu tô no sistema de usar o comando Se eu tentar bater o sistema Eu não vou conseguir Porque eu não escondo nenhum canal de voz nenhum Mas se eu entrar aqui nesse canal de voz E usar o sistema pra bater o ponto Vem aqui no outro Que você vai bater o seu ponto Ele vai mandar mensagem aqui Esse botão aqui Vai fazer você colocar a pausa Como aqui atrás Você tá como Não é necessário tomar um tipo de pausa Assim que você aperta Ele já coloca você em pausa automaticamente Viu? Coloca a pausa E já manda aqui aquela mensagem que a gente tinha configurado A gente acabou de entrar em pausa E o horário que a gente entrou em pausa Agora se a gente apertar aqui nesse botão Que já sai da pausa A gente apertou Viu? Ele mostra aqui quanto tempo que a gente põe em pausa E aqui mostra a mensagem Isso aqui já é uma mensagem pré-configurada Não sei como você não configurar ela Se a gente vir aqui no sistema de Z.Painal de novo E colocar aquela função de T Que seria o motivo da pausa E que a gente aperta no botão Ele fica verdinho E quando a gente vem aqui Ele vai abrir essa caixinha Pra gente formar o motivo da pausa E coloca Pra poder enviar Ele já se coloca a gente em pausa O mensagem vem E quando a gente quiser sair da pausa A gente aperta aqui de novo Ele já mostra aqui quanto tempo Que a gente for nessa segunda pausa Nessa parte aqui A gente pode deixar sair daqui Finalizar A gente vai fazer isso Que a gente vai fechar o nosso ponto A gente apertou Finalizou o ponto Ele mostra quantas pausas a gente teve O tempo total que a gente foi em pausa Aí aqui O tempo total que a gente foi conectado no canal E aqui descontando as pausas A gente ficou 55 segundos conectado Fora as nossas pausas Se a gente usar uns Z.P.5.0 agora Já vai retornar esse painelzinho aqui Aqui tem o nosso sistema A entrada A saída Total de pausa que a gente teve nesse ponto E se a gente colocar em ver pausa A nossa primeira pausa A gente não teve que inserir o motivo Mas na segunda já teve Então aqui na frente tem o motivo Que a gente inseriu-se na hora de colocar a pausa Pronto Aí aqui a gente pode ver um resumo Que mostra todas as informações dos milhas Mas como a gente só tem uma pausa Até uma conexão Da teu ponto até agora Então não tem muita coisa Pra poder só mostrar Esse comandante Esse comandante é o tempo período Período Aí você pode usar aqui os Ah Eu tô só no comandante Que da hora E é ponto período E assim que você aperta no botão aqui Diário Ele volta a essa informação aqui O top usuário diário Se tiver alguém aqui com mais tempo Que eu vou apresentar aqui A quantidade de pausas que teve nesse tempo O tempo total de pausa de todos os usuários Quantidade de vezes que as pessoas bateram ponto nesse tempo Tempo total dos pontos E o tempo sem pausa Semanal e mensal Vai me mostrar por enquanto A mesma informação Porque a gente ainda não passou desse tempo né Mas você pode ver que aqui na em cima já muda E a data aqui também muda Tá vendo Olha lá Mudou lá em cima Mudou lá em cima de novo Então A gente pode Eu vou mostrar o valor de agora Que tem aqui o painel Eu vou entrar aqui ó Pra poder mostrar pra vocês Essa parte que é o ponto manual Por enquanto Quando tá até o ponto manual Igual eu falei A pessoa tem que usar o comandante Se eu apertar aqui E usar o comandante Eu vou tentar bater o ponto E eu entrar aqui no canal de blog Ele não vai liberar Bateu Na verdade Ele vai me abater o ponto pra mim Porque não tem nenhum canal E configurado Então eu vou colocar aqui O ponto automático Vou colocar o ID desse canal E pronto Ele já me coloca o canal Tá vendo Eu vou tirar o meu ponto Eu vou duplicar esse canal Pra você ver Que se eu entrar no outro canal Que não tá ali Vou entrar aqui Ele não é bater Minha conta automática Eu não tô no canal Sempre Tá ali Se eu não tiver nenhum canal Nessa lista Esse aqui ele já bate o ponto Eu já de novo Aqui eu recomendo Pra tentar bater o ponto Então O sistema de bater o ponto Está ativado no momento Entra no canal de blog Configurado pela administração Pra bater o seu ponto Então se eu vim aqui Entrar no canal Certo Que tá lá na lista Agora ele já bate o meu ponto Pronto a gente conta A gente conta 5 minutos aqui Eu vou deixar na time lapse Pra vocês poderem ver É o seguinte Eu fiquei com preguiça de esperar 5 minutos É muito tempo Então eu baixei pra 10 segundos Só pra poder testar com vocês Deixa só o bot Ligar um ponto Esperando eu ligar Tá aqui ó Pra vocês verem O posto tá aberto Tô esperando o bot Terminar de ligar Pra poder sair do canal de voz Tá aí pronto Ligou Ó Eu vou sair do canal de voz 10 segundos Por volta de 48 Aqui ele deve fechar meu ponto Pronto Viu Fechou meu ponto sozinho Então vocês podem ficar preocupados Que a pessoa não vai ter como roubar E bater o ponto E deixar o ponto aí rodando Sai o descorte Sai tudo E deixar rodando Porque isso não tem como acontecer Né Eu acho que no momento Com esse sistema que tem Claro que é pouca coisa Mas tá bem completinho E isso aqui é algo Também Tem sempre Em todos os momentos capazes Que se você quiser tirar Algum ponto do usuário Você consegue Né Ele já dá essa informação aqui Se eu colocar em deletar Ele já deleta E Tem um problema Que eu esqueci de colocar aí Que é o Z.top Né Que é a mesma coisa Que tem nos outros sistemas De rach E imagem Que morre aqui Um rach Que tá do seu Do pontos Que tão de acordo Abreto Do seu servidor Né Aí Como eu falei É pouca coisa Mas tá bem completo Então quem tiver aí Alguma ideia Que possa falar Você que fica Para poder ter esse servidor De RP Se puder deixar um comentário Aí embaixo Explica Falando O que você acha Do sistema Alguma ideia Que você pode estar dando Para poder melhorar Também Pode estar deixando aí Que eu vou estar lendo Todos os comentários Caso você queira Um bot Para o seu servidor próprio Você pode pedir Qualquer sistema Que você precisar E pedir Para a gente A gente faz Se você tá entrando Aí na minha loja Que vai estar na descrição Do vídeo É a Rocket Store Né Você pode ficar tranquilo Porque aqui a gente tem Mais de 260 avaliações Todas Extremamente positivas 4.97 de 5 E a gente Já teve Mais de 70 Quase 80 mil Já Então É isso Espero que vocês tenham gostado O servidor do Zatel Vai estar aí Na descrição O convite dele Também vai estar aí Embaixo E é isso Vale a todo mundo Que tem Com meu papel até aqui Até o próximo vídeo Beijos Tchau Tchau